E nós estamos aqui noutro vídeo e aquele vídeo foi bem pouco porque eu acho que fiz uma coisa que não é mal. E isto, isto crachou, é por isso que está sempre assim. Por isso deixem muito like para isto não crachar. Eles querem muitos olhos. Ei, oh Pingo! Eu disse que ninguém pode entrar neste quarto. E também o Pingo não, porque este quarto... Agora é que este pão tem. Ele não vai embora. Ele vai fazer xixi aqui. Ele vai fazer xixi aqui no quarto. Não? Não vai fazer xixi aqui no quarto. Astec que não vai fazer xixi aqui no quarto. Já foi embora, a primeira foi trancar Não dá, como se falha Não dá, como se falha não dá Olha, o que se trancar Trancar, então eu depois não vou deixar o seu corpo E se querem que eu traga um vídeo com a Babies Deixem-me muito like Porque a Babies é a minha prima E se querem que eu traga um vídeo com a Babies Deixem-me um like, meus milhões Porque eu sou o meu pacote E a minha prima é a Bobi Bobi Bonitas Bobi, 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 Bobi Bonitas Porque tu não queres? Estás no meu lado? Estou com quatro! Então, e assim? Eu já estou assim? Vou te empurrar todas as minhas linhas Vou dizer a Sara Tu reviste-te? E como vocês sabem, eu estou debaixo da mesa com a minha prima careca Eles não sabem porque eles não estão a ver que estás debaixo da mesa Ele está debaixo da mesa porque está carregando um tablet E eu já carreguei Por isso, eu vou sair daqui de baixo E... Querem que eu traga o meu like? Não vou ver com muito like Ainda não E agora vou para a minha cadeira E este é o... Espera mais...